Olá pessoal pronto aqui tá é uma janela na realidade é uma janela basculante tá aqui ó aqui que é o vidro pronto ela só ela só vai sair um pouquinho é só para meditação simples mas tem que ter segurança também porque aqui eu ainda vou fazer um sistema de presilha um cordão barbante é uma coisa bem comum assim é e aqui também vai ter aqui assim vai ter uma fita preta para esconder esse essa cola aqui vai ficar bonito ficar bonitinho e talvez esse mecanismo tá já o pinto em amarelo mas foi bem tá aí a janela são duas a outra acabou a super bonda não deu para colar tá bonitinha né e aí paciência e aí também no vidro ele aqui é tá que eles chamam de incolor né mas eu vou botar um um fumê pronto a outra ainda falta montar até mais pessoal